Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Cá estou eu, a Teresa Ativa, com mais uma bela receita, meus queridos. Hoje a receita vai ser caldeirada de bacalhau ou bacalhau à espanhola. Está, meus queridos? Eu vou dizer o que é que eu preciso para fazer a minha receita. Tenho aqui um quilo de bacalhau, lombinhos, tudo assim, olhem. Um quilo. Tenho um quilo de batatas, cortadinho mais ou menos de um dedo, grossura de um dedo. Tenho seis tomates, que vou cortá-los às rodelas, já estão lavadinhos. Coloral, picante. Azeite, quanto basta, é a gosto, pessoal. O azeite é a gosto. Tenho quatro dentes de alho, picadinho. Três colheres de sopa de polpa de tomate. Duas cebolas cortadinhas aos gomos. Duzentos ml de vinho branco. Um pimento pequeno, cortadinho, assim aos gominhos, olhem, verde. E um vermelho. Estão a ver? Tenho duas folhas de louro. E uma colher de sobremesa de salsa picada. A salsa picada é seca, pessoal. Não tinha da fresca, vou meter da seca. Mas é salsa, o sabor é... Dá na mesma a salsa, não é? Não é a mesma coisa, mas olha, é o que é. Temos aqui água. Eu tenho aqui 500 ml de água. Não sei se vou gastá-la toda. Conforme ganhei a água, depois a batata e assim é que vamos usar. Então vamos começar com a receita. Vamos para aqui para a beira mais um bocadinho. Vamos lá começar. Eu não posso inclinar muito por causa do suporte, pessoal. Tenho que comprar um suporte novo. Vou então acender o fogão. Acendo o fogão. Coloco Meia cebola Assim no fundo Coloco a batata Espalhadinha toda Vocês depois metam a quantidade de batatas e de coisas que queiram. Pessoal, vou meter já um fio de azeite Porque eu meti cebola e não meti nada. Por baixo Assim, um fio de azeite Assim Agora vou colocar O pimento O outro pimento Vou colocar o bacalhau Esta caldeirada é muito boa, pessoal. Eu já como isto há muitos anos. Esta é uma receita muito antiga Esta receita é muito antiga E eu como sou filha de pescador Então caldeiradas de peixe é comigo Já há muitos anos que eu como caldeiradas de peixe, pessoal. Agora vou cortar o tomate Vou tirar as pontas E vou cortar o tomate Vou colocar o tomate por cima Assim O tomate já está Agora vou colocar O polpa de tomate Assim Pessoal, o alho Não vou meter sal Porque o bacalhau Porque o bacalhau é muito grosso E ao melhor Pode estar um pouco salgado Então só meto sal No final Quando já esteja a ferver Que é para eu ver se ficou bom Agora meto a salsa O loureiro Estão a ver? Assim Agora um pouco de colorau O colorau já é picante Por isso não meto pimenta Também é a gosto Metam a quantidade que queiram Agora a cebola O resto Primeira camada E a última é a cebola Assim E agora O vinho branco E vou Aumentar o fogão Molhou aqui um bocadinho Vou aumentar o fogão Para o nove Porque estava no cinco Como não tinha Estava a meter os condimentos Mas estes tachos Levam um pouco de tempo A aquecerem Então por isso é que eu já meti Meti logo ao princípio Porque depois Quando aquece São bons Que são da Taifal São bons Mas custa aquecer Primeiro que aquece Ainda custa um bocadinho Depois que começam a aquecer É uma maravilha Para fazer a comida Agora é assim Meti o vinho branco Agora vou meter Um pouco de água Vou meter mais ou menos Espera Quero ver se vejo água Já tenho Já estou a ver ali ao fundo Já está Mais ou menos a meio Isto depois vai Começa a ganhar Isto vai Abaixa um pouco E começa a ganhar água Então vou meter agora Um fio de azeite Bem generoso Pessoal O azeite virgem extra Generoso Quer dizer que Podemos meter um pouquinho mais Porque O azeite é muito bom neste prato E agora tapamos E deixamos cozer Até que a batata esteja cozida Mais ou menos Quando levantar fervura Mais ou menos 15 a 20 minutos Está pessoal Mas eu já vos digo Pessoal Já está prontinho A nossa comida A caldeiradinha Ou espanholada Bacalhau à espanhola Dá muitos nomes a este prato Vamos lá então servir Está um cheirinho muito agradável Delicioso Este prato faz-me lembrar A minha juventude Que eu comia sempre De várias Sem ser de bacalhau Comia de peixe Também De tudo Sem caldeirada Uma caldeirada Faz-se bem Com qualquer peixe Está um prato aqui Delicioso Muito bom Pessoal Estão a ver a batatinha Aqui toda Eu botei a batata Porque a batata Coz por baixo E eu botei a batatinha Por baixo Porque a batata Coz mais depressa Do que o bacalhau Então A intenção era Para o bacalhau Ficar A batatinha Ficar cozidinha Como veem Está aqui um prato Delicioso Olhem o bacalhauzinho Tudo O bacalhau Não foi preciso sal Pessoal O bacalhau Eu disse logo O bacalhau Era muito grosso Não fazia Não fazia falta sal E eu provei Estava delicioso Estão a ver Olha que rica A caldeirada De bacalhau Está muito bom Pessoal Espero que gostem Façam Cheirinho agradável Está delicioso Já há muito tempo Que eu não comi Uma caldeiradinha Assim de peixe Está meus queridos Obrigada por tudo Não se esqueçam De meter o like Subscrever no meu canal Ativar o sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos E já nos vemos No próximo vídeo Tchau Meus queridos Beijinhos Tchau Obrigado.